Fala galera do canal Luana Falcon Head, beleza? Galerinha, tô trazendo mais um vídeo aqui para nossa... do nosso quadro de lendas, espero que vocês curtam. Galera, essa lenda é da fazenda Palmeiras, uma fazenda que antigamente trabalhava com grãos de café, né? Assim como vocês vão ver no decorrer dos vídeos aí que a gente teve que separar, eu fui com o meu cunhado aí, que desde de começo ele é parceiro do canal, vou deixar o link dele aí na descrição, lembrando para vocês se inscreverem no canal dele, quem ainda não é inscrito no meu também, já se inscreva, já deixa aquele like, já comenta com força. E a gente foi visitar aí, a gente teve que dividir em algumas partes aí, porque a fazenda é grande. Espero que vocês curtam galera, é mais uma curiosidade mesmo de um patrimônio histórico, né? Aqui próximo à nossa cidade. E é mais para conteúdo, é mais para arquivo mesmo, espero que vocês curtam. Essa primeira parte que eu estou editando agora, galera, é onde tinha um cinema, né? Era o cinema da época, top pra caramba, vocês vão ver o que sobrou dele. E a parte da igreja e algumas casas, galera, que tinha umas casas nas laterais ali da fazenda e tal. E é isso aí, galera, espero que vocês curtam, eu curti demais. E tamo junto, partiu, a mais essa exploração. Da hora, né? Da hora, né? Ai, galera, essa aqui é a fazenda. E aí, galera, essa aqui é a fazenda de que estrutura sensacional. E aí, galera, 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 que estrutura sensacional. E aí, essa aí, Erya, nem de espaço. boiler, de espaço. E aí, o espaço? E aí, dá acesso lá em cima e aí, eu acho que a gente tá vendo ali no vídeo. Dá acesso lá em cima. Só pelo jeito Sobe aqui por essa madeira Que top Galera, que local sensacional Com certeza Era um galpão Cine Cine Alberto Dupas Top, galera No cinema Sensacional, galera Que local top, galera Que local histórico Que local histórico Estou pegando ao máximo Aqui pra vocês E a terra Como está seca Só tem entrada por trás Só está na trále E aí E aí, galera, achou meu tênis de carrapichos, esses carrapichinhos dois? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam curtindo aí o conteúdo. Sensacional o local, hein, galera? Agora eu vou atravessar aqui novamente lá na capela pra vocês, mostrar a capelinha pra vocês. Confesso que eu tô curiosa pra subir lá em cima, hein? Lá provavelmente é onde ficava o projetor, né? Tô aqui com o meu cunhado, vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Se puder dar uma força lá, galera, a gente grava junto. Sempre a gente tá podendo, a gente grava junto. Se puder dar um apoio lá. Top, hein, galera? Sensacional. Tem como se não se apaixonar por um local desse? Galera, não tem. Muito top. Ó, lindo. Tô mostrando pra vocês aqui a capela. Acho que é a capela. Tô mostrando pra vocês. Sensacional, hein, galera? Sem dúvidas, um local sensacional. Top, top, demais. Fechado. Vai por dentro. Espetacular, galera. São Pedro. Nossa Senhora de Lourdes. Todo fechado por dentro da... Não dá acesso. Esse é show de bola. Tem assim, só o cima lá, galera. Sensacional. Galera, eu sou apaixonada por locais assim. Locais históricos. Sou apaixonada. Ainda tem a água encanada, galera. Olha que sensacional. Top. Tô muito apaixonada, galera. Que lugar sensacional. Que lugar sensacional. Olha, galera. Batendo o sino, galera. Que lugar sensacional. Que lugar lindo, galera. Que lugar lindo. Tá mostrando aqui as casinhas ao lado. Vai ficar um videozinho longo aí pra vocês. Olá. Não deu, não. Vai ficar um videozinho longo aí, mas... Qualquer coisa a gente divide em duas partes. Fugar sensacional, galera. Eu não me injurio de assistir vídeo longo, não. Eu gosto. É uma vibe, né, galera. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não... Não adianta porque não assiste vídeo longo mesmo. Cada um tem seu gosto, né. Vamos ver aqui. É um banheiro. O morcego. O morcego tá tendo de um monte. Vou passar por aqui. Nossa, galera. Que lugar sensacional. Já toquei o sino. Acabado de ler o sino. Como que eu posso dizer? Traquinagens. Oi? Alguém aqui? Oi? Deixa a água parecer nova, galera. Tem alguém aqui? Galera, dá pra entrar aqui, hein. Dá pra subir e entrar, tranquilo. Tá entrando pra vir. Olha como a natureza é linda. Olha como a natureza é linda. Ah, é que é aider. Está super boa. Com licença enormes. Oi? Eita. Está bem. Deixa eu ver se tá gravando. E aí galera, vazamento aqui ó, vazamento de água aqui ó, fechado galera, derretou. Tá batendo aqui ó. Oi! Aqui é um banheiro. Acho que era um banheiro lá mesmo. Não tinha vestígio de vaso né, de pia, de chuveiro. Sei lá. E aqui. Nossa, mais desses spins. Esses spins tá entrando no meu dedo galera. Tem que tirar com a maior calma. Vamos ver aqui. Acho que tá tudo fechado. Nossa, a cor da mão da criança. Uma abobrinha. Como a natureza é maravilhosa galera. Olha que coisa mais divina. Coisa sensacional. Olha isso. Ai, eu amo isso também. Eu amo a natureza. Assustou com o sino lá? Você terminou aqui já? Viu? Deixa eu falar pra você. Tem uma casa ali que dá pra entrar. Você viu? É. O que você acha de nós fazer um vídeo depois ali? O que você acha de nós fazer um vídeo depois ali? O que você acha de nós fazer um vídeo depois ali? Aí galera, essa aqui é a última casa. Mais nada. Mais nada. Mais nada pra cá não. Essa é a última casa aqui da entrada. Vamos lá mais pra frente. Vê se a gente pega a sede. Essas são as últimas casas. Entends que ela tem se acostumbrada. Pedro Paulista de velho around. Uma abobrinha. Causa alguma parede. Talk back to you Say I say you like that If I hate you then Find someone new Baby But you know I never will